O verão está logo ali. Entre 21 de dezembro e 20 de março, grande parte dos brasileiros aproveita a época mais quente do ano, que coincide com as férias escolares para viajar. É também o período em que o Brasil recebe milhares de turistas estrangeiros. Mas nessa época, considerada alta temporada, tudo fica mais caro e concorrido. Eu adoro o calor, né? Então, para mim, eu amo, só que tem um outro lado que é muito caro, muita gente. É mais tumultuado. Mas desde que se organize antecipado, eu acho que fica bem tranquilo. Ainda assim, o turismo no Brasil vem batendo recordes, como no ano passado, com 21 milhões e 100 mil viagens, segundo o IBGE. O mercado nacional cresceu 6,6%. E o programa Conheça o Brasil Voando, criado no início deste ano para incentivar as viagens aéreas nacionais, agora traz novas iniciativas focadas no verão, em parceria com as companhias aéreas. Serão mais voos, com mais assentos, destinos e possibilidades para os turistas. As companhias aéreas vão dar visibilidade ao programa, para que mais pessoas o descubram. A nova etapa do Conheça o Brasil Voando vai representar um aumento de 12% no número de voos e alcançar cerca de 30 milhões de assentos. São 184 mil voos programados entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Quanto mais essa malha aérea for intensificada, for fortalecida, vai gerar, Eduardo, emprego e renda não só nas companhias, mas vai gerar emprego e renda em cada destino. O Ministério de Portos e Aeroportos é parceiro do Ministério do Turismo no programa Conheça o Brasil Voando. Desde o ano passado, a pasta vem ampliando os investimentos em infraestrutura no setor aeroportuário. Um recorde de investimentos na infraestrutura aeroportuária do país, tanto no setor público como no setor privado. Nunca no Brasil se investiu tanto na requalificação e na construção de novos aeroportos. Investimentos da ação pública, através de recursos do FENAC, através da Infraero, e também investimentos privados através das concessionárias. O levantamento da ANAC revela que cerca de 90% dos brasileiros compram passagens aéreas por até R$ 500. O Brasil ocupa atualmente o quarto maior mercado de aviação civil do mundo. Para o Ministério do Turismo, esse é um reflexo da situação econômica do país. E as perspectivas para o setor são otimistas. Na hora que o brasileiro está fazendo turismo, é porque a economia está respondendo, as coisas estão realmente começando a funcionar. Isso é fruto de um trabalho, não só aqui do Ministério do Turismo. Eu gostaria muito que a gente pudesse colher todos esses louros, mas nós precisamos ser justos e entregar a César o que é de César. Isso é fruto de um trabalho em conjunto do Ministério da Educação, do Ministério da Segurança Pública, do Ministério da Cidadania, do Ministério de Infraestrutura, do Ministério do Transporte. Isso é fruto do resultado dos programas que estão sendo feitos em distribuição de renda no nosso país. Isso é fruto do Bolsa Família. Isso é fruto do Minha Casa Minha Vida. Porque quando a gente começa a diminuir as distâncias entre as classes sociais, dar oportunidade para as pessoas, e eu costumo dizer, o brasileiro hoje está com mais voos disponíveis, com mais hotéis para se hospedar, com mais dinheiro no bolso. Isso é fruto do Ministério da Educação e do Ministério da Educação e do Ministério da Educação.